Estamos de volta e pessoal, tem coisa melhor do que dividir bons momentos com quem você ama? Não, né? Tem gente que divide tudo e às vezes tem até que se dividir em dois para passar aquele tempo com a família. O Refresco Mídia é perfeito para dividir. São 20 sabores, além dos lançamentos groselha e baunilha com limão. O pessoal lá de casa amou, viu? E melhor ainda é que parte das vendas é destinada a ONG Amparo Animal, que resgata e cuida de animais abandonados. Muito fofo, né? E delicioso! Assim é a Mídia. E você, já pensou como vai dividir seu momento hoje? Que tal dar uma passada lá no site www.midirefresco.com.br? Você encontra várias dicas legais para aproveitar aquele tempinho com as crianças. Além de receitas deliciosas, porque com o Mídia, o bom, é dividir cada momento. Amaral, é contigo! Obrigado, Marcinha. Para trazer um copinho para o apresentador aqui, né? Melhar a garganta, a secura não tem. Não tem biscoito, não tem suco, não tem nada. Carlinhos, dá conta de tudo. Quando eu chego aqui já acabou, né, Carlinhos? Acerta, desse jeito mesmo. Aí o GT, eu agradecer quem está assistindo a gente, por exemplo, lá em Manacapuru. Alô, Manacapuru, obrigado pela audiência. Você que está no Iranduba acompanhando agora pelo canal 10, obrigado também por nos assistir todos os dias e interagir com a gente pelos nossos telefones, pelo nosso número do WhatsApp, você que está na comunidade. Deixa eu lembrar de uma comunidade bacana aqui. Comunidade São João do Careiro da Várzea, onde tem festa neste fim de semana. Coloca aqui para mim. Festa lá no Que Está Bom Show Clube do meu amigo Chico, que está bom na comunidade São João. O Jones Ferreira vai estar lá. A explosão do brega a partir das 9 da noite, no dia do aniversário de Manaus. Obrigado, Ricardinho, pela sua contribuição. Todo mundo que está no Careiro da Várzea, nas comunidades ali pertinho, pode ir lá com o seu Chico, que a festa vai ser boa. Aliás, o seu Chico é especialista em fazer essas festas na comunidade. Chico, que está bom. Abraço a toda a família, que está bom. Aliás, por falar em Careiro da Várzea, Cristiano, coloca para mim aquelas imagens que eu pedi. Olha, essas imagens foram enviadas pelo telespectador do Careiro da Várzea. E às vezes a pessoa passa ali pelo rio Solimões, na área do Careiro da Várzea, e não imagina que tem essa estrada que beira o rio em toda a sua extensão até a vila do Careiro. E essa estrada é fundamental para escoamento da produção, para acesso fácil à vila. E ela está imprestável. Olha só o sacrifício que tem que fazer o motorista, o sacrifício que tem que fazer os moradores, para não perder a única ligação, a única ligação nesse período de seca com a vila do Careiro, né? Que é a ligação rodoviária, que é essa estrada. Uma estrada em situação precária, nós já mostramos aqui. Estamos neste momento, enquanto mostramos essas imagens, cobrando da prefeitura do Careiro da Várzea, que tragam uma solução. E a solução, a gente sabe qual é. É meter uma patrulha mecanizada, o trator, o caminhão, para fazer uma raspagem geral e melhorar, colocar aterro onde precisa, substituir cerca onde já não tem mais estrada e que precisa passar os veículos. Isso é fundamental. Quero só ver se a prefeitura do Careiro da Várzea vai esperar o rio encher novamente para querer fazer alguma coisa. E não dá. Tem que resolver o problema da estrada agora. Como a gente observa, os moradores é que estão dando aquele bendito jeitinho, né? Desse jeito não dá. Obrigado a todos, o Careiro da Várzea, pela audiência de todos os dias. São 11 horas, 42 minutos. Marcia Lasmar. Mara, olha só. A gente está vivendo um período, um mês aí, de muitas comemorações e principalmente conscientização à saúde. E a gente já falou sobre o Outubro Rosa, de todos os eventos que estão acontecendo justamente para conscientizar o combate aos cânceres femininos. O combate ao câncer de mama, ao câncer no útero. E tudo isso aí leva a vários outros eventos. Um deles é, por exemplo, um evento que vai estar recolhendo aí, arrecadando lenços para aquelas mulheres que estão naquela fase de fazer a quimioterapia e que vai passar, viu, gente? Pensamento positivo. Mas enquanto não passa, tem que andar aí com estilo, né? E a Marquilze Pereira foi lá conferir como é que está sendo essa doação de lenços. Marquilze. Pois é, o Amazonas é um dos estados que mais tem casos de câncer do colo do útero. Por isso, a campanha Outubro Rosa ganhou grandes proporções aqui na capital. E olha só, Marcia, nós estamos em uma loja de móveis que inaugura hoje e já inaugura com uma ação social bem legal. A gente tem visto, né, ao longo desse mês várias ações sociais e aqui é bem diferente, porque aqui quem vem à loja doa um lenço. Olha só esses lenços aqui. Esses lenços vão ajudar mulheres aí que foram vítimas do câncer. Então a pessoa chega, faz uma doação do lenço, deixa aqui, que depois será doada. E como é que é que funciona isso? Vocês levam o lenço até quem? Então esse é um ato de socialização das nossas pacientes, né, que são vítimas da queda de cabelo. Então é uma forma de ela ter acesso ao lenço, lenços bonitos, por sinal, e melhorar a autoestima. Então, além do lenço, nós vamos treiná-las a utilizar o lenço. E aí com isso, com certeza, melhor a autoestima, se sente mais bonita. É uma forma de se sentir prestigiada, querida. É muito carente essas mulheres, né? E numa hora dessa, um ato desse, que é uma forma de coração, de benefício, de vislumbrar as mulheres mais carentes, né? Porque a gente tem acesso e sabe quem são aquelas que realmente precisam. Ok, obrigada pelas suas informações. A campanha ganhou aí força na indústria, no comércio. E o Paulo Ricardo vai falar pra gente por que a loja resolveu fazer esse tipo de ação social. A loja faz essa ação social exatamente pra socializar e tá engajada nas causas sociais. Já estamos pensando até no Novembro Azul. A ideia é realmente recolher lenços e doar pra uma instituição pra autoestima das mulheres. Acho que é uma coisa muito bacana, a empresa é muito preocupada com todas as ações sociais do segmento. Ok, obrigada pelas suas informações. Pois é, né, Márcia? E o lenço nunca esteve tão na moda. Você, todo mundo, pode participar e acabar ajudando aí essas mulheres a melhorarem um pouquinho a autoestima. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Marquinhos e Pereira. Muito obrigada. A gente precisa mesmo se mobilizar nesse mês e tentar de alguma forma, de todas as formas, ou dentro das nossas qualificações, dentro do que a gente pode fazer, tentar ajudar sim nesse mês que leva essa conscientização. E principalmente saber que todos esses tipos de câncer são câncer que dá pra prevenir. Desde que você faça o autoexame, faça os seus exames regularmente, que esse descoberto bem cedinho dá pra resolver e vai ficar todo mundo bem, se Deus quiser. Me dá o horário aí, são 11 horas e 45 minutos, 46 agora, você que tá aí do outro lado. Gente, olha, desde cedo que a gente vê uma movimentação aqui na TV, sabe? Uma movimentação assim com o pessoal muito épico, conversando aqui, mostrando pra gente. E olha só, vou conversar agora com o Pedro Henrique de Castro, que é presidente do Instituto Amazônia, e vai trazer pra gente aí o que que tá acontecendo. Nós participamos de um edital da Manaus Cult, para a ocupação da Rua Bernardo Ramos. A Rua Bernardo Ramos é no Centro Histórico de Manaus, e o Instituto veio a ganhar esse evento. E juntamente com os moradores, nós fizemos um projeto que chama-se Portas do Passado, Abrindo Janelas para o Futuro. E por ser Bernardo Ramos, um morador da rua, que inclusive tem o seu nome, Foi Bernardo Ramos o primeiro presidente do IGA, e também um parceiro de longa data, que é Moacir Andrade. Moacir retrata a cidade de Manaus há anos. Então nós fizemos em fazer uma releitura de época, da época de Bernardo Ramos, da época de 1920, 1930. E com isso nós fizemos o quê? Propusemos um projeto com essa leitura, trazendo coisas do passado para que possa ser visto hoje. É uma releitura, nós criamos algumas estações com personagens, tirados talvez até de livro de Moacir Andrade, e também teremos eventos com artesanatos, nós temos shows musicais. No sábado, por exemplo, inicia-se com a gente a Branda Cazulo, nós vamos ter Elisa Maia, vamos ter Ana Gizini, vamos ter Balance Sunrise, também a Rota dos Chefes, que fará a parte todinha de alimentação, gastronomia, inclusive com a seleção do chefe amazonense, que irá disputar o evento nacional e internacional, será escolhido nos dias 31 e 1º, 7 e 8 de novembro. Agora, aqui a gente, quando eu comecei a ver o pessoal aqui, eu falei assim, mas eles são artistas, e ele está me dizendo aqui que todos são estudantes de arquitetura, não é isso? São arquitetos e estudantes de arquitetura? É, nós temos, como é que nós conseguimos fazer com que esse evento tivesse uma proporção maior? Nós nos unimos, já somos parceiros com a faculdade Fametro, com a faculdade UEA, e todos os nossos figurantes são estudantes, são estudantes de curso de arquitetura, são estudantes a parte de dança, toda a pessoa da UEA, e, por exemplo, o pessoal da arquitetura tem muito a ver, porque nós estamos fazendo uma releitura de época, não só das construções, mas também dos trajes, das profissões, e isso pode vir, isso vem compor ao quadro de atividades deles de época. E a gente está vendo aqui que tem, me explique aqui, cada um desses personagens. Um retratista com um fotógrafo Lambi-Lambi, uma damba da sociedade com uma criança, uma florista, um engraxate, uma coquete, nós teremos cenas de teatro, imitando o cabalé do chinelo, nós teremos atrações de fanfarra, várias atrações durante esse evento. E no próximo domingo, que é dia 25, nós vamos fazer o lançamento de um livro, que é um livro de desenho, um livro de desenho para pintura, com gravuras de Moacir Andrade, texto de Moacir Andrade, esse livro não será distribuído, esse livro não será vendido, melhor dizendo, esse livro será distribuído no dia, por alguns convidados, e também nós acertamos com a Prefeitura de Manaus, através da Secretaria de Educação, que nós vamos fazer, juntamente também com os estudantes de arquitetura, um programa de educação patrimonial, junto aos alunos, não é só a questão de colorir, é entender porquê e o que tem que ter retratado como patrimônio histórico. Tudo tem um significado, tudo tem que ser dito aí, para que as pessoas entendam exatamente. Exatamente. Essa importância, a gente conversa muito isso aqui, sobre essa importância do patrimônio histórico, que ele conta a nossa história, e consequentemente faz uma previsão do nosso futuro, como a gente vem se comportando durante todos esses anos, e como é que a gente vai estar lá na frente. Como nós tivemos a oportunidade de ver agora no programa de vocês, essa releitura também que o Jornal em Tempo está fazendo, vem exatamente com o mesmo termo, praticamente fazendo uma releitura das casas antigas e atual. Isso aí vai ser possível, algumas pessoas mais novas, não têm ideia das personagens que existiam naquela época. Hoje não se vê mais um engraxate, hoje não vê mais um lambi-lambi, hoje não se vê mais um vendedor de cascalho, um amolafiador de facas. Nós teremos várias releituras de épocas com os seus instrumentos de trabalho. Ok, diga de novo o horário, os dias. Nós iniciamos dia 24, sempre sábado e domingo, os quatro primeiros eventos, e nós iremos até o dia 12 de dezembro. Inicia-se às 17 horas e vamos até às 22 horas. Ok, telefone para contato, tem um telefone para contato, as inscrições estão aí, né? Tem um telefone para contato do Instituto, e as inscrições para as oficinas, para as palestras, conferências que vão haver, podem ser feitas no site do Instituto. Ok, muito obrigada. Olha, uma boa sorte para vocês. Todo mundo nervoso, né? Está todo mundo bem. Não é nervoso, não. Diga aí, Amaral. Uma interferência rápida. Interfira. Se não, não é o programa da comunidade. São 11 horas e 51 minutos. Observe bem, nós estamos recebendo aqui, como é seu nome, meu amigo? Robson. O Robson é estudante de quê, Robson? Arquitetura. representando o fotógrafo Lambe Lambe, meu amigo. Que faz muito, muito mesmo, parte de todo esse contexto histórico da nossa cidade. Estão todos aqui. E vocês não vão embora desse jeito. Não vão embora sem antes fazer uma foto com a gente para a gente publicar nas redes sociais. Vai ter que ter. É importante, viu, Pedro? A presença de vocês aqui, o projeto é muito interessante. E mais importante que isso, é vocês terem aderido a esse projeto. São estudantes de arquitetura, que hoje estão aqui vestidos a caráter, resgatando um pouquinho da história da nossa cidade. da história da nossa Manaus antiga e que faz parte hoje da nossa rotina. Acredite você, meu amigo. O fotógrafo Lambe Lambe está presente, por exemplo, no DNA do seu Carlinhos, que está nessa câmera aqui com a gente. É sério. Carlinhos foi instruído pelo Sidney Mendonça. O Sidney é um dos maiores repórteres cinematográficos aqui da nossa região e teve a oportunidade de ver esse trabalho. Isso é muito bacana, Marcia Lasmar. Você concorda que a gente tem que fazer uma foto legal? Viu, Ingrid? Entra aqui. Vamos fazer. Vamos misturar. Agora, Marcia Lasmar, vou fazer a bagunça, viu, Pedro? Porque eu fiquei ali, eu estava olhando para a caixa do engraxate. Sempre que vou ao mercado Adolfo Lisboa, já tem um engraxate que ainda sobrevive ali e de vez em quando ele vai lá dá um trato no meu sapato. Olha, desse tamanho aqui, o engraxate era muito bem fisicamente, porque deve pesar o negócio. Se era realmente desse tamanho aqui, pode ter certeza. Pesa? Não, não. Ainda bem que você é estudante a arquitetura. Ele vai já mesmo dizer que está pesado, né? Mas vamos fazer assim, olha. Vamos colocar todo mundo aqui nessa tela? E aí o nosso fotógrafo vem cá, vai fazer a pose dele. É ele que aqui vai fazer a foto e a gente fica aqui, ó. Vem cá, Ingrid. Vamos para cá. A dama da sociedade. Agora, olha esse bebê aqui, Carlinhos. Dá um detalhe aqui nesse bebê, viu, Diego? Olha a Sofia. Fecha aqui. Não parece de verdade. Fica até com medo de pegar, né? Olha só como é que é. Ela já fez o sucesso aqui hoje. Parece, fez sucesso aqui. O pessoal está pensando que é de verdade, né? Não. Nesse curumim aqui dá para dar um cascudo, ó. Nem chora. Pessoal, obrigado pela presença mais uma vez. Faz a foto aí, Ingrid, por gentileza. Nesse momento o Lambi-Lambi pode dar uma olhadinha lá também, né? Pode dar. Pode chegar um pouco mais para cá. Isso. Muito bom. Pessoal, obrigado pela presença no programa agora. Voltem sempre que necessário. É um prazer ter eles conosco aqui. Muito bem, Marcinha. Gostou? Muito bem. Adorei, amor. Adorei. É bom. O diretor lá dentro adora, né? Adora. Muito obrigado, muito obrigado. Vem comigo aqui, Carlinhos. Obrigado, pessoal. Vem comigo aqui. Vamos trazer informações. Você que está ligado com o programa agora, o programa da sua comunidade, sempre ao vivo, dos estúdios da TV em Tempo. Para você que nos acompanha em Tefé, Parintins e Coari, especificamente, canal 28, 22 e 25. Nós vamos trazer informações importantes. O governador José Mello reuniu com prefeitos do interior do estado para discutir os efeitos da crise dos municípios. O momento é para reunir forças e ideias importantes para ultrapassar esse momento delicado para todo mundo. São 11 horas e 54 minutos. Reportagem no ar. Solta aí, Cristiano. Durante a tarde, a reunião foi com os policiais militares. A categoria cogitava fazer manifestações. O governador autorizou a regulamentação da gratificação de trabalho extra, a GTE, a revisão de escala de trabalho, a criação de um código de ética e, além disso, os policiais militares também vão poder andar armados fora do horário de serviço. Hoje, o governador disse que determinou o comandante-geral da Polícia Militar que faça uma legislação através de portaria e conceda ao Policial Militar esse porte de arma regulamentado na carteira funcional do policial. Mas uma das principais reivindicações dos policiais militares não foi atendida. O governador afirmou que não é possível fazer o reajuste salarial de nenhuma categoria diante do atual cenário econômico. Segundo a Cefaz, o Amazonas teve uma queda de 4,1% na receita de todos os tributos. O déficit orçamentário já está em 521 milhões de reais. O Estado já ultrapassou o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, portanto não pode dar nenhum delta de aumento, a lei não me permite isso, então seria a gente ir para uma discussão inócua que não teria nenhum resultado prático. O governador se reuniu também com servidores da saúde, fazendários e 56 prefeitos do interior do Estado para definir as prioridades de investimento. O momento é esse, é para ter cautela, é para saber exatamente como caminhar e caminhar para vencer a delicadeza que precisa se ter em ultrapassar uma crise. Não é qualquer crise, é uma crise econômica que afeta o setor industrial. O Brasil para de consumir e a Zona Franca de Manaus, o Polo Industrial de Manaus, produz insumos exatamente, boa parte deles, para o consumidor brasileiro. Esse comportamento de retração em momento de crise é ruim para o nosso polo industrial. Por isso cai a arrecadação de ICMS do governo, que é obrigado a também suspender os investimentos e manter-se dentro da lei de responsabilidade fiscal. É interessante porque o Amazonas quando toma essas decisões, quando junto o governo e também a Assembleia Legislativa, agora também os prefeitos do interior tomam esse tipo de decisão, de caminhar juntos pelo futuro do Estado, para que se passe por essa crise, a gente consegue ter o Amazonas despontando como um dos Estados que se mantém firme em um momento, por exemplo, em que o próprio Estado do Rio Grande do Sul, Paraná, o próprio Estado de São Paulo, não conseguem cumprir a lei de responsabilidade fiscal. O próprio Rio Grande do Sul hoje tem que parcelar o salário do servidor público porque não conseguiu ter o jogo de cintura que teve o governo do Amazonas. Portanto, não é hora para a greve, não é hora para o movimento sindical fazer protesto. Todos têm que se unir. O momento é para sair da crise e depois retomar as negociações e as reivindicações. São 11 horas e 57 minutos mudando de assunto. Está chegando a Márcia Lasmar. É dica especial. Você que nos acompanha, fique atento. Amaralzinho joga para mim. Olha só, gente. Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada. Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. Veja o depoimento da ex-BBB, Ana Madeira. Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo. Eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga. E também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos. Tchau. Viu só? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. Você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, é com você. Muito obrigado, Marcinha. 11 horas e 58 minutos. Ainda nesta edição, você vai acompanhar na tela do programa da comunidade as imagens das apreensões de entorpecentes no Rio Solimões. O trabalho da polícia para desarticular quadrilhas que fazem o transporte do entorpecente desde a fronteira. Mais de 200 quilos de drogas apreendidos em Tonantins e Codajás. E que o programa agora mostra ainda nesta edição como destaque de polícia. Você que está ligado com a gente quase meio dia, 11 horas e 59 minutos, para lhe dar um boa tarde especial. A gente tem nesta sexta-feira atração musical, meu amigo. Puxa o freio aí, Cardinho, que está aqui com a gente. Swing show, vou conversar aqui com o meu amigo Luciano. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, amor. Bacana mesmo? Tudo certo. Rapaz, o meu querido Carlinho estava me perguntando ali e ele disse, rapaz, pergunta lá do Luciano, não custa nada, isso não vou perguntar. Ele disse, pergunta, isso não vou perguntar. Tá bom, pergunto. Ele quer saber como é que você faz para dar esse trato na barba. Na verdade... Ah, garoto, e aí? Na verdade, isso daí passa por um sistema todo de procedimento. Um sistema de procedimento. Deixa de pavulagem, rapaz. Apresenta todo mundo que está aqui com a gente. Na verdade, eu queria apresentar aqui o meu grande amigo Hudson, né? Ele que é o nosso... Tá no cavaco aí, o Hudson. Aqui no baixo eu tenho o meu amigo Jefferson, né? E aqui no repique o meu grande amigo G. Arlisson, na guitarra, o meu amigo Patterson, né? E aqui na frente comigo, né, dançando, o meu amigo Paulinho, né, e a sua esposa aqui. É todo mundo amigo mesmo? É todo mundo amigo. Quero ver quando estiver ganhando dinheiro, né? É meu amigo, é meu amigo, é meu... Rapaz, brincadeira, brincadeira. Luciano, bacana que a Swing Show vai estar com a gente lá no Agora é Festa. Vocês vão ter uma surpresa. É muita gente, o calor da Zona Leste de Manaus é impressionante. Vocês vão ver que o Agora é Festa é realmente uma grande festa popular, que já faz parte do calendário cultural da Zona Leste de Manaus. E é bacana receber vocês, essa gente jovem que faz, que encara a cena musical com um ritmo bem diferente e um ritmo que a comunidade gosta muito, não é verdade? Quanto tempo já tem a formação? A gente já está com seis anos, né? Seis anos que a gente está com a formação com a banda aí. E, na verdade, é porque o pessoal que tem aqui já estão desde o início mesmo, né? É. Porque ninguém mudou a formação, é o pessoal que acompanha a gente já. Legal, legal. Então, rapaz, deixa eu te fazer outra pergunta. Você é fã do Batman? Batman? Não, Superman. E que Batman é esse aí na tua camisa, rapaz? Foi a única que eu encontrei. Ah, foi! A do Superman tu não achou. A do Superman tu não achou. A do Superman. O pessoal está dizendo aqui que é papo furado. Bacana. Você que está acompanhando a gente, curta mais um pouco. Boa tarde com o Swing Show. Atração musical do Agora é Festa na Zona Leste. E essa vai de oferecimento a Dani Araújo, papai. Puxa, meu amigo. Quebra tudo, papai. Banda Swing Show, vim pra vocês. Atenção, capiranga. Tamo chegando aí, hein? Meu amigo Elton Oliveira. Parece até maluquice, loucura, doideira esse cara. Que vive a se balançar, todo empenado. E boné para o lado, com a lupa no rosto. Achando que vai abalar. Mas é uma língua que ninguém consegue entender. Se é do Japão, Coreia ou do Paraguai. Mas a galera tá no clima e não quer nem saber. E nesse bala eu sei que todo mundo vai. Diz-me não faz. Puxa, cito, 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 e diz-me não faz. Puxa, cito, 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 e diz-me não faz. Parece até maluquice, loucura, doideira esse cara. Que vive a se balançar, todo empenado. E boné para o lado, com a lupa no rosto. Achando que vai abalar. Mas é uma língua que ninguém consegue entender. Se é do Japão, Coreia ou do Paraguai. E a galera tá no clima e não quer nem saber. E nesse bala eu sei que todo mundo vai. E o nome dele no cavaco é Údice, papai. Parece até maluquice, loucura, doideira esse cara. Que vive a se balançar, todo empenado. E boné para o lado, com a lupa no rosto. Mas é uma língua que ninguém consegue entender. É do Japão, Coreia ou do Paraguai. E a galera tá no clima e não quer nem saber. E nesse bala eu sei que todo mundo vai. Se me não faz E se deu voo Se me não faz Vou, se do, se we E se deu voo Se me não faz Se me não faz E se deu voo É foda Eu tô